E mais uma vez, nenhum time brasileiro na final da Libertadores, para confirmar de vez o 7 a 1 na Copa. Essa eliminação do Internacional para um time mexicano, demonstra o futebol por aqui se firma cada vez mais decadente. A vergonha dessa vez foi o Internacional de Porto Alegre, o time da mais bela apresentadora esportiva do mundo. Renata Fran, que mulher maravilhosa, Renata Fran, eu te amo. No dia que eu lhe conhecer, não vou esquecer de levar comigo, um banquinho, voltando ao foco, o Internacional jogou mal demais e perdeu por 3 a 1. Como havia, vencido por apenas, 2 a 1, na primeira partida, não conseguiu se classificar, portanto chora Renata, e engole o choro gauchada colorada. O mais impressionante nisso tudo, é que como times mexicanos, que, vencem a Libertadores, não podem disputar o Mundial, o River Plate, já está no Mundial. E já serve o candidato a levar uma surra do Barcelona, caso chegue a final do Mundial, por falar em futebol, o campeonato brasileiro que já é medíocre? Pode ficar ainda pior, com essa nova medida disciplinar, que, distribui cartão amarelo para todo mundo, por reclamação, e que expulsa técnico do banco. Por motivos fúteis, e no campo a violência é a mesma, no jogo entre esporte São Paulo, houve expulsões por reclamação, e no clássico, Santos contra Palmeiras. Ricardo Oliveira e o goleiro do Palmeiras Pras, quase se matam em campo, batendo um no outro, e não aconteceu nada, daí eu pergunto, que tipo de medida disciplinar é essa? É muita vergonha, sem falar que tem também jogos, de manhã, já não tem mais que inventar, torcida colorada, não fique triste, e dêem joia no meu vídeo para serem felizes. Até a próxima e se inscrevam no canal.